COVID-19, uma nova realidade. A impressão é que o mundo onde vamos desembarcar depois da pandemia não seja o mesmo do qual saímos. O novo coronavírus chegou e deixou o futuro para trás, com planos, trabalhos, compromissos e projetos. Desde 11 de março, quando a OMS declarou pandemia, a vida mudou radicalmente. Mais de 67 milhões de pessoas foram infectadas e 1 milhão e meio de pessoas morreram pela doença no mundo. No Brasil, 6,6 milhões de pessoas infectadas e 176 mil mortes. Os números impressionam em todo o mundo. No Amazonas, que a população é de um pouco mais de 4 milhões de pessoas, já são mais de 182 mil casos e quase 5 mil mortes. Mesmo com tantos casos e mortes, o mundo teve que continuar sua rotina com restrições. Aos poucos, o mundo foi voltando ao novo normal, já que o comportamento das pessoas teve que ser adaptado à nova rotina. O fim do ano está chegando e, com ele, a esperança que o próximo seja diferente. Mas, o que esperar do futuro, pós-pandemia? Em Manaus, no pico da pandemia, de março a junho de 2020, a Prefeitura criou um hospital de campanha que foi referência no atendimento. Com a diminuição dos casos, o local, que fica na Zona Norte, voltou a ser uma escola. Mas, as ações da Prefeitura continuam. Profissionais da saúde foram contratados e as unidades básicas de saúde continuam prontas para receber casos suspeitos que são telemonitorados. O novo normal está aí. Mas, será que tudo deve voltar ao que era antes da pandemia? Só uma semana atrás, houve um assalto a banco no Criciúma e os ladrões atiravam para tudo quanto é lado. Ninguém saiu na rua, com medo de ser atingido. Se você tem alguém numa torre atirando a esmo, ninguém vai para a rua ver o que está acontecendo. Nós temos um vírus que nos ataca e nos elimina 175 mil pessoas em quatro meses no Brasil, 1 milhão e 200 mil pessoas no mundo, e as pessoas continuam indo para a rua como se não tivesse um franco atirador nos atirando. Precisa fazer escolhas, por exemplo, de que maneira que ele vai gastar o dinheiro. A gente tem uma boa arrecadação, como é que nós vamos gastar esse dinheiro? Gerando emprego, gerando renda. É preciso pensar de novo na reforma agrária. Uma reforma agrária que ocorra nos cinturões verdes das cidades, que possam botar juventude no campo, com incorporação de tecnologia, com incorporação de mecanização de trabalho agrícola, como é na Europa, por exemplo, gerando emprego, gerando trabalho e renda para essa juventude, sem tirá-las da cidade, porque essa molecada não vai para a zona rural, ela não vai se internar lá a 100, 200 quilômetros de Manaus. Outro desafio é a retomada econômica após a crise provocada pela pandemia do coronavírus. Como a economia pode se reerguer em meio à pandemia que ainda está em nós? Na hora em que a população, por exemplo, aceitar a vacina e, mesmo assim, melhorar mais ainda essa questão do uso da máscara, do distanciamento social, do comportamento social, no sentido de evitar a questão do contágio, isso aí é ganho para todo mundo, não é ganho só para o governo, não é ganho só para o empresário, é ganho para todo mundo, é ganho para o próprio cidadão. Veja que o desemprego no Brasil já está diminuindo e quanto mais der oportunidade para essas empresas voltarem a produzir, é melhor para todo mundo. Não dá para viver de auxílio emergencial para o resto da vida. O governo não pode ficar dando auxílio emergencial porque ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, nós precisamos voltar a produzir. O povo tem que entender que precisa voltar à situação normal. As empresas voltando a produzir, chamando as pessoas para trabalhar e, com isso, a economia voltar a funcionar a pleno vapor. Eu acredito que, a partir de junho de 2021, o Brasil já vai estar bastante equilibrado e com a economia já com uma recuperação bem significativa. O mundo espera por uma vacina que possa controlar a doença e que a sociedade possa voltar realmente à normalidade. Covid-19. Uma nova realidade. Apoio Prefeitura de Manaus.